O estado a que se chegou, quer no que se refere a infraestruturas, quer no que se refere a material circulante, é suficientemente conhecido de todos nós quem acompanha minimamente este setor. Estradas, autostradas e P's e C's, autocarros para transportar passageiros e a aposta no transporte individual. Grande negócio para as financeiras e pós-bancos aposta no transporte individual. Há o aluguer de mais 4 unidades de diesel que vão começar a chegar, precisam de grandes reparações, no início do ano. Bem, então a segurança ferroviária e designadamente na cultura empresarial CP é um ativo e um vetor fundamental. Olá a todos e bem-vindos ao canal Como Hoje Forever. Bom, como podem ver eu estou um bocado com a voz rouca, mas pronto, vamos tentar fazer o vídeo na mesma, até porque isto é um vídeo que já tem algum atraso, visto que trata da ida ao Parlamento do Presidente da CP no início de setembro. Mas continua tudo atual, por isso, e até está um bocado atualizado. E portanto, isto vai ser um excelente veículo e não tenho dúvidas que este filme vai ser um filme muito visto. Essa imagem de Mano Swartz a estar no convóio. Convóio Intercidades que faz a ligação Guimarães-Lisboa. Bom, por isso, primeiro vamos falar da empresa, depois do desempenho comercial, bom, isso é um tema que tratamos muito, mas depois dos recursos humanos, da frota, e basicamente é isso. No que toca à empresa, a dívida continua a ser reduzida via injeções de capital do Estado, por isso, teoricamente, segundo o Presidente da CP, a dívida vai ascender a 2,1 mil milhões no final deste ano, ou seja, menos de 0,5 mil milhões do que o ano passado. O que, mesmo assim, temos de ver que representa metade da dívida que a CP tinha há apenas 4 anos. Depois, aparentemente, há uma proposta de contrato de serviço público em justiça direto da CP ao Governo, para a CP poder continuar a operar a rede que tem em monopólio para mais de 15 anos. E isso, neste contrato, também tem uma componente relativa às imunizações compensatórias do serviço público, que, por exemplo, é uma componente que a Fertagos tem e que a CP não tem, e por isso gera um grande déficit todos os anos, visto que o Estado impõe o preço cheio da CP, mas depois não a compensa financeiramente, o que, como é óbvio, gera mais gastos do que receita. E, por isso, neste contrato de serviço público, o Governo passaria a transferir para a CP, todos os anos, 90 milhões de euros, o que equilibraria a situação financeira da CP e resolveria uma situação de acureta. E, com esta redução da dívida, também possibilita a saída da CP da consolidação do Orçamento de Estado, o que implica que, atualmente, qualquer investimento ou contratação pessoal seja autorizado pelo Ministério das Finanças. Depois, claro, para a CP sair do Orçamento de Estado, tem de haver autorização das finanças, e se as finanças não der, a CP continua agarrada àquele Ministério. Depois, também, o Presidente da CP falou da EMF, por isso, confirma-se a criação dos ACEs da EMF às mercadorias com a Medway e para a manutenção do Medo do Porto com uma multinacional do que não se sabe nada, o que mostra já a transparência neste género de processos em Portugal. E, por isso, a EMF ficaria a trabalhar quase unicamente para a CP, a 100%, ou seja, como um departamento da CP. O Presidente da CP também disse que isso possibilitaria, a médio prazo, que a EMF voltasse para a CP, mas, para mim, é uma coisa completamente óbvia. Mas, pronto. A nível do desempenho comercial, bom, mais do mesmo, mais passageiros, 125 milhões em 2018, face a 122 milhões em 2017, mais 3, 4 milhões. Temos, mesmo assim, de notar que houve um abrandamento do crescimento do número de passageiros, nomeadamente por causa da situação do serviço regional, que está um desastre, e que até no primeiro semestre de 2008 perdeu 2% de passageiros, o que é enorme. Um problema de produção do serviço regional, nomeadamente. Um pouco nos serviços urbanos, nomeadamente Cascais e Sintra, mas em menor abrangência. Depois, vamos falar agora dos recursos humanos e da frota, que são os dois assuntos mais graves que a CP tem, e que, atualmente, dão imensos problemas na produção diária do serviço, e, como acabo de dizer, já comprometeram uma parte do crescimento de passageiros. Por isso, como se sabe, há uma falta grave de pessoal na EMF. Este ano vão sair 100 trabalhadores da EMF, mas o Governo só autoriza agora 102 recrutamentos, o que é manifestamente insuficiente, porque isto vai substituir as saídas deste ano, mas não vai resolver o problema a longo prazo, porque se, por um ano, o Governo também não contratar ninguém, não vamos a ler nenhum. Além disso, também foi obtida a regularização de 40 trabalhadores precários da empresa de trabalho de extranque horário. 30 estavam a trabalhar agora, mas 10 tinham sido despedidos das oficinas de soltar pelo ano em 2017, devido, precisamente, à denúncia desta situação pelos sindicatos. Os 10 trabalhadores voltaram a entregar as oficinas recentemente, e, por isso, espera-se uma melhoria ligeira da situação operacional dos interessados. Isto estabiliza o efetivo, mas são necessárias, na mesma, mais contratações para o ano. Além disso, também há falta pessoal na CP, nomeadamente, a nível comercial e de tração operacional. A CP fez um pedido ao Governo de autorização de contratação de 88 trabalhadores, 87 executantes operacionais, tração, maquinistas, revisores, estudo comercial, e um engenheiro informático para a direção de sistemas de informação. Isto é altamente urgente, a CP espera a autorização até o final do ano, para começar a contratar para o ano. No entanto, isto não resolve a base, porque já em 2017 houve uma falta de 25 contratações para substituir as saídas, e em 2018 basicamente não houve nada. Por isso, pronto. Bom, por isso, agora vamos falar da frota da CP, que é também uma área muito mediatizada a nível da situação problemática operacional. Como disse o presidente da CP, os investimentos de reabilitação estão muito pendentes da situação da EMF, que se espera que venham a melhorar com as 72 contratações estereiras as 40 regularizações. Nomeadamente, só chega para estabilizar o efetivo este ano, e para o ano, se quiser manter o nível, vai ser preciso mais contratações, e se calhar ainda é maior o número. Com a recuperação na capitalização de produção da EMF, espera-se também a recuperação atual da frota imobilizada, nomeadamente 20 a 30 carruagens inter-cirados, cerca de 5 alans em contumil, cerca de não sei quantas automotoras na linha de Sintra, mais de 10, provavelmente, e com isto tudo, claro, é impossível cumprir um plano de transporte que baseava-se numa reserva de material bastante pequena. Também foi autorizada a recuperação das 25 carruagens de história e fama de contumil, vão ser modernizadas integralmente nas oficinas do entrocamento, para serem integradas no par de carruagens de inter-cirados, ar-condicionado, novos bancos, etc. Os trabalhos já vêm começar a partir do final do ano, e as primeiras carruagens renovadas devem sair alguns meses depois, se calhar, provavelmente, no verão de 2019. E a frota IC vai passar por isso a 102 carruagens para 127 carruagens. Além disso, também foi autorizado o alugueiro de mais automotoras à Renfe, em Espanha, mais 4 unidades 15 e 92, que se vão juntar às 20 que existem atualmente a operar em Portugal. Elas dizem que deverão chegar a partir de janeiro e fevereiro de 2019, mas, provavelmente, depois de grandes reparações, instalação de convél, instalação de rádio-sol-comboio, formação de maquinistas, etc., só deverão estar operacionais para ir no verão de 2019. Com estas mais 4 unidades, mais a eletrificação de Ninho para via na Cachão de Linha do Minho, que vão libertar, provavelmente, 2 a 3 unidades, mais o fim dos comandos especiais dos barcos de turismo na Linha do Douro, deverão libertar mais 2 ou 3 unidades também, mais a eletrificação entre Marca e Caída, também deverá libertar, no melhor dos casos, uma. Por isso, vão ser transferidas uma série de unidades para a Linha do Oeste para guardecer e restabelecer os antigos horários e, também, para a Linha de Beja, para, de uma vez por todas, melhorar o nível de serviço que é completamente degradado naquela linha e, assim, transferir unidades UDDs 450, que estão atualmente... que são aquelas construídas dos anos 70 na Sorefame e modernizadas em 2001 com 8 mil, nomeadamente para a Linha do Algarve, que tem falta de material. Por isso, isso, por ano, vai acontecer no próximo mês, já que a reposição dos horários na Linha do Noeste vai acontecer a dia 4 de Novembro, com a reposição dos horários, mais ou menos, de Março de 2018. Porque, em Março de 2018, já se tinha feito um corte ligeiro, mas, pronto, vão voltar os interregionais diretos Caldas da Rainha Coimbra, que era a que o serviço tinha mais sucesso naquela linha, e mais com mais diretos para Lisboa-Santápolis. Além disso, também vai estar em teste provavelmente uma unidade S120 da Renfe, numa possibilidade de aluguer de material elétrico à Renfe em 2019 para reforçar o serviço de intensidades e alfa-pendular. Pronto, isso resta... E vamos ver, vamos analisar a situação. Além disso, também foi autorizado o lançamento do tal concurso público de aquisição de material circulante para 22 unidades, o que é manifestamente insuficiente, visto que já em 2017 tinham sido previstas 35 unidades, ou seja, desapareceram milagrosamente umas 10, 15, e passaram-nos para 22. Estas unidades vão ser 12 unidades bimodo, e para as linhas que vão ser só eletrificadas parcialmente, e 10 unidades elétricas para reforçar o atual parte de unidades elétricas, que, aliás, estão uma série delas parqueadas e mobilizadas à espera de grandes reparações no entroncamento. Estas unidades deverão chegar entre 2023 e 2026, é notar que, quando estas unidades vão estar a chegar, basicamente, a grande maioria da frota da CPI já terá completamente existido o seu prazo de vida útil, e apesar da substituição integral. E não estou a ver o Governo a disponibilizar a 1 ou 2 bilhões para isso. Por isso, pronto, a situação é pouco agradável para o futuro. Esta falta de material, mesmo assim, tem gerado umas consequências muito nefastas na produção do serviço regional. Por exemplo, entre Lisboa e Trocamento e Tomar, com boias deviam ser feitas com duplas de duas UTS, ou seja, 6 cabais no total, são feitas só com uma unidade, que é resultado com boias ainda mais cheias do que na linha de Sintra, intervenção da polícia no Oriente por causa de um caos autêntico para entrarmos com boias, etc. Por isso, esta situação toda não é muito positiva, vai provavelmente melhorar ligeiramente nos próximos meses, mas nunca vamos recuperar o nível do serviço de há alguns anos com medidas assim, medidasinhas disso. Contratação de 100 pessoas, contratação de 80 pessoas, a renovação de duas carruagens, assim não vai. De qualquer maneira, enquanto as autorizações de recrutamento forem dependentes de muitas das finanças, não se vai a lado nenhum. Porque uma gestão de recursos humanos não se faz assim. Bom, tomem lá 80, tomem lá 100 e tomem lá 720. É no dia-a-dia, é corrente, tem de ser planeado. E está constantemente a contratar para cobrir as saídas, o que é natural, não? E pronto, isto é a situação atual da CP, pouca animadora. Também é de realizar que o nível de expressão oral do atual presidente da CP está bem melhor do que estava há uns meses. e pronto. Pronto, então só me resta desejar um bom mês de Outubro, um bom fim de semana, e não se esqueçam do canal de Combois Forever todos os dias, todos os meses, de Zinas de Os Vítios sobre Combois Elétricos Médios e a Torreira de Ferroviária em Portugal. Fico no nosso fim com o canal de Combois Forever. Até à próxima. Tchau. Tchau. Portanto, isto vai ser um excelente veículo, eu não tenho medo de esquecer de ser um filme muito visto. Essa imagem de Maris Barça está no Combois. O Combois Intercidades, que faz a ligação Guimarães-Lisboa. Canal Combois Forever, produção.